Oi! Oi! Tudo bem? Eu sou a Aretuza. Então você deve ser a Amanda. Quer entrar as duas? Se vocês duas entrarem, vai ser difícil todo dia. As duas vão entrar. Tem que decorar a roupa. Não, a gente tá com o pé, a gente vai entrar. Na relação de vocês, é sempre igual ou tem uma que é mais... Ela é um pouquinho mais... Mandona. É, mais mandona. Ela é um minuto mais velha, então ela acha que tem o direito de mandar em cima de mim. Um minuto mais velha. Você é a irmã mais velha. Eu sou a irmã mais velha. Cuida dela, é isso? Exatamente. As duas desenvolveram prazer por cozinhar, né? É. Cada uma tem o seu sabor também, assim, na comida, né? Cada uma tem um tempero diferente. A minha irmã tem uma mão mais puxada pra pimenta, assim, ela é... Eu sou mais pro agridoce, assim, mas... Você acha que ela cozinha melhor? Não, agora eu tô com... Tá no sangue, assim, só preciso dar uma lapidada. Assim, eu cozinho tão bem quanto ela, mas ela tá aí um pouquinho mais diferente. Do que você. Boa sorte pra vocês. Tomara que nada dê errado, hein? Obrigada. Ai, pelo amor de Deus. Oi. Oi, chefe. Tudo bom? Tudo joia. Como é que você chama? Aretuza. O que que você vai fazer? Eu vou fazer uma carne de lagarto, amor de laranja. Uma carne de lagarto? Lagarto? Carne de lagarto. O lagarto, um animal lagarto? Lagarto de boi. Lagarto, isso, exato. Tem cinco minutos pra fazer o prato. O que é isso aí? Arroz? Esse aqui é um arroz com amêndoas. E eu coloquei gengibre pra dar um saborzinho a mais. Muito original. E o molho de laranja, como você fez? Eu peguei o fundo da panela e todas as especiarias que foram usadas ali pra fazer, sei lá, a carne. Depois que você tem, suco de laranja. E aí, creme de leite pra finalizar. Você? Eu vou colocar só um docinho assim no meio da... Alô, não sabe cortar? Desafiou essa faca? Ah, então. Não tem costume de cortar as coisas? Mais profissional, ficava assim com a minha irmã. Então eu já ia ajudando na cozinha enquanto a gente ia tomando alguma coisa. Queijo? Eu vou embora. Falta um minuto. Queijo? Ai, não. Não, mas sim? Não. Na verdade, esse prato aqui eu gratino ele no forno. Tem um forno aí embaixo. Por que você não fez no forno? Tá acabando seu tempo. Dez segundos, vai. Laranja, maçã, queijo, amêndoa, arroz. Eu espero que vocês gostem. Maravilhoso. Eu acho que o lagarto é uma carne um pouco seca. Ela é seca, né? Ela é seca, né? É muito estranho o prato. É? É. Isso não parece muito natural. O que que é? Esse aqui? É um suco de laranja, da própria laranja. Foi encorpado no molho já, que foi feito de tomate, cebola. Laranja e tomate? É. Ok, obrigada. Você gosta desse tipo de comida? Eu gosto. Cuidado, quando você vai casar, esse tipo de comida pode estragar seu casamento. O cara pode fugir, sabia? Aretuza. Eu acho que, na hora de cozinhar, é importante ter a criatividade e ter uma certa lógica, uma ligação entre cada ingrediente. Na minha visão, as coisas estão sem nexo no seu prato. Desculpa, mas pra mim é meio bizarro. Amor, não tem nem peso nem cabeça o teu prato. Não tem coerência. Está muito por baixo do nível das coisas que a gente está procurando. Desculpa, mas não. Eu vou ficar bem direto. Isso aqui não é comida. É horrível. Obrigada, Aretuza. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Será que ninguém orienta ela antes? Fala, meu, você vai fazer isso? Eu escolhi esse prato, minha mãe que faz em casa. É uma delícia. Eles falaram que não tinha muito nexo assim. Eu vou sentar e a minha irmã vai entrar. Se não, depois eu vou pegá-la em casa. É brincadeira. Não. Você de novo? É quase igual. Você cozinha melhor que Aretuza? Cozinha. Não é muito difícil isso. O que você vai cozinhar? Eu fiz uma costelinha de porco, purê de batata doce com leite de coco e uma cebola caramelizada. Ok, você tem cinco minutos para finalizar o prato. Tá. Por que leite de coco no purê junto? Você sabe que a gente acha que o leite de coco, esse purê de leite de coco, combina bastante com o porco. Quanto tempo ela ficou no forno? Ela ficou 20 minutos com papel alumínio e mais 10 minutos sem o papel. Olha a pente, ela amassou isso. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Obrigada. 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 Seu marido deve ser magro, não? Ele é. Não entende por que. Ele é magro. O cara deve ser apaixonado, viu? Deve falar que é bom para te agradar. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Tô pronto. Muito pálida, né? É. Depois de uma frigideira, um pouquinho de óleo. Cinco minutos. Tô pronto. Poderia. Amanda, o prato não tá bom. Tô pronto. O corpo tem que ter... Sabe. Suculência, molho, sabe? Dourada, crocante, textura, sabor. É isso pior que comida de avião. A costelinha tem tanto alecrim na marinada, mas tanto alecrim que parece limpador de bancada, de eucalipto. É a mamãe de vocês que ensinou a cozinhar ou não? Mais ou menos. Porque se é, você pode fazer um processo para ela, entendeu? Eu já disse uma vez que eu não gosto de lembrar de comida de hospital. E você me fez lembrar de novo. Está bem apática esse prato, essa comida. Aqui para o Masterchef, não dá. Obrigada. Obrigada, Amanda. Que tristeza, meu Deus do céu! Massacrário! Ai, foi horrível. Eu achei que eles iam mandar você me ensinar a cozinhar. Não, não, não foi legal os comentários. Não foi? Eles falaram que comida de hospital é melhor. Ai, que horror! Eu fiquei casada com o médico! É verdade! É por isso que estou casada com o médico, é por isso que deve ser isso. Meu nome é Luriana Toledo. Eu quero provar para os chefes e para mim que eu tenho condições de entrar nesse programa e fazer bonito. Dentre a... Meu molho queimou. Vamos lá, começar de novo. Eu gosto de desafios, então eu não quero só conseguir o aventar hoje, mas eu quero ir muito além disso. Olá, tudo bem? Como você chama? Meu nome é Luriana. De onde você é? Eu sou de Mogi das Cruzes. O que você vai fazer? Eu vou fazer um magret de pato, magret de canarde, com redução de laranja e mel e uma polenta cremosa. Por que você está aqui, Luriana? Eu sou fisioterapeuta, trabalho na profissão, mas gosto muito de estudar gastronomia, tenho muito interesse por livros da gastronomia, as técnicas. E assim, é uma paixão. Que ponto você vai servir o magret? Eu gosto dele mal passado. Eu não perguntei o que você gosta, perguntei o que você vai fazer. Ele rosado, o ponto dele rosado. Rosé. Então vai que o tempo está correndo. Um minuto, hein? Você parece muito nervoso. Estou nervosa. Eu queria muito conseguir agradar vocês. Vai ter que fazer bonito para agradar, hein? Faltam dez segundos. Oito, sete, seis... O que é isso? Brotos? Brotos, salcaparras, castanha-do-baru, sal, molho, queijo, polenta. Ok. Olá. Olá. O ponto era esse, né, que você queria? Essa é a redução que eu fiz com o pato. Mas está expressado com alguma coisa. Eu fiz um rum. Entendi. Obrigada. Obrigada. Quando você preparou esse magret, você me empoderou um pouquinho aqui. Você... Eu cortei a pele em cima para poder a gordura da suculência, infiltrar nas tramas da carne e poder dar suculência. Você botou a gordura embaixo para começar? Embaixo. Aí ela soltou a gordura e fui regando a parte de cima para poder um sabor diferente. Aí depois eu virei. Você gosta de técnica, né? Eu gosto de técnica. O programa seria importante para eu aprender junto com vocês e poder mostrar. A mais importância do programa é você ganhar, não aprender. Oi. Oi, Chef. É o prato da sua vida. É o prato mesmo. É o prato mesmo. Lu... O ponto magrent está correto. Está douradinho, a pele está crocante, está gostoso. Você tem uma polenta cremosa e um molho espessado com o roux. Então os dois têm a mesma textura. E isso é meio confuso no prato. E nem todos os molhos precisam ser espessos. Nesse molho tem quantidade de roux para espessar uma panela de 60 litros. Ficou um... Para mim é não, Lu. Lu. Você ouviu falar que eu sempre falo, menos é mais? Muita informação. Eu quis trazer muito, tentar melhorar a saúde. É bruto, é molho, é molho de laranja, é o pato, é a polenta, é queijo. Parece uma árvore de Natal. Mas é um prato que, melhor montado... Eu comeria. Então vou te dar essa chance. Presta atenção. Ouviu? Obrigada, chefe. Muito obrigada. Lu, você gosta de técnica, você sabe fazer, mas você fez tudo no mesmo dia. Eu quis impressionar um pouquinho. Precisa aguardar um pouquinho para o futuro. Para ganhar meu si, vai precisar me convencer mais, muito mais que isso. Queria uma chance, só para poder mostrar. Você quer uma chance? Quero, chefe. Você quer uma chance? Muito. Então espera aí. Escolhe um. Eu vou te mostrar, depois você vai fazer igual. Eu vou levar um filet, só. Você já fez isso? Então não precisa te mostrar. Não pode machucar o peixe, tá? Ó. Então agora essa é sua. Vamos, Lu. Então você não vai pegar o avental, hein? Esse vai um filet. Esse vai um filet. Perfeito. Maravilhoso, bem. Fez, merece. Pode chamar. Tudo bem. Obrigada, Chet. Tchau, obrigada. Obrigada. Poucos têm a coragem para apresentar uma sobremesa no Masterchef, mas existem alguns bravos candidatos que vão tentar adoçar a vida dos jurados e assim conquistar o cobiçado avental. Como é que você chama? Cauê, prazer. Giovana, meu nome é Maíra. Eu vim de Lauro de Freitas, na Bahia. O que você vai fazer? Eu fiz um brownie de macadâmia e vou fazer um sorbet de morango com manjericão. Brownie de tapioca com chocolate e caldas de fritas vermelhas. Bolo food com calda de bacon e bacon crispy. E funciona isso aí? Funciona. Então tá bom, você tem cinco minutos. Significador, faz sorvete? Então, não é um sorvete, é um frozen de iogurte. Você congela os morangos, é isso? Isso, isso. É uma boa forma de fazer sorvete em casa, eu gosto. Vamos ver. E como você fez o brownie? Usei a massa de tapioca ao invés da farinha de trigo. Eu coloquei o açúcar demerara ao invés do açúcar refinado. Eu procuro ter uma alimentação mais saudável, então foi um prato que me chamou a atenção. Eu falei, pô, eu gosto de brownie, eu gosto de não sei o quê. Pô, vou tentar fazer com a tapioca, me chamou a atenção, eu fiz e gostei bastante. Giovana, o que você tem nessa frigideira aí? Eu tenho bacon em cubinhos, açúcar mascavo, água e glucose de milho. Para fazer esse tipo de preparação precisa ser muito bom para dar certo. É. Não é qualquer um que sabe fazer esse tipo de coisa. Muito arriscado. Eu estou confiante. Fazendo uma arrepirinha. Acho que já deu, né? Sobrando dois minutos para terminar. Vamos. A sua intenção aqui no Masterchef é? Poder participar, poder aprender, mostrar um pouco quem eu sou. Tá. Você prefere fazer a doce ou o salgado? Eu gosto de fazer os dois. Por isso mistura os dois hoje. Trabalha com o quê? Eu sou veterinária. Você come bichos? Não, eu sou vegetariana. Você vai entrar em uma competição onde vai se enfrentar com um monte de animais. Mas assim, em casa eu cozinho animais. É, já trabalhei em abatedouro e tudo. É meio, é pouco coerente. Eu trabalho em abatedouro, mas ser veterinária... Você tem um minuto, tá? Perfeito. O que é isso aí? É uma vela? É um castiçalzinho com uma vela. Para seducir a gente. Ah, eu geralmente, quando eu cozinho, assim, eu gosto de acender velas. Eu acho que tem todo um ritual, assim. Aqui para a missa. Dorme no santo impado. Amém. O que você faz da vida, Giovanna? Eu sou dentista. Isso aí faz bem para os dentes? Pois é, eu costumava arrumar os dentes, né? Agora eu quero dar uma estragadinha. Foi feito no forninho, Giovanna? Foi. No forno elétrico. Eita, Giovanna, cuidado com o forninho. Como foi feito o brownie? Eu bati ovos, açúcar, baunilha, farinha, chocolate em pó, chocolate picado e a macadâmia que eu triturei. Aí eu fiz uma calda. Calda de quê? Manjericão e hortelã. E o sorbet. Tá confiante no seu prato? Tô confiante, Henrique. Terminei. Foi rápido, parabéns. Tchau, tchau. 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 Queimou? Então, eu acho que eu não soube gerenciar o forno. E ficou assim. A gente bota uma coisa no forno, a gente acompanha. Não é abra o forno, bota e fecha o forno. Tá precisando passar lá no consultório. Boa, né? Vou desmontar o... Fica à vontade. Vou deixar bonito pra eles. Eu gostei muito de vocês. Você usar goma pra um brownie. Acho sensacional como alternativa pro trigo. E a mandioca é uma coisa nossa. Então, isso é um ponto super positivo. O brownie tá... Suculento, derretendo, assim, tá? Numa textura boa. Mas... É tudo exagerado em açúcar. Quando uma sobremesa é muito doce, não chega nenhum outro registro de sabor além do açúcar. Então, vem um golpe de açúcar na boca e a gente não sente mais nada. Muito doce. O bacon é muito salgado. Uma briga de força ali. Eu não imagino que uma pessoa que está nesse planeta goste desse sobremesa. Pra mim, é não. Se você vai fazer um sorvete de fruta, no lugar de usar o liquidificador de cocteleira, usa o mixer, que você traz a força de cima pra baixo. Você faz muito mais rápido, fica cremoso e não derrete. Então, falta muito pra ganhar um avental. Não. Pra mim, é não. É cada uma, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom. Fechando. Aplausos 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 Aplausos